E começa hoje o pagamento do mês de maio do Bolsa Família para os beneficiários do programa. São 2 bilhões e 300 milhões de reais para complementar a renda de quase 14 milhões de famílias. O valor médio do benefício é de 167 reais e 95 centavos. O pagamento segue até o dia 31 deste mês. O Bolsa Família contribui para a superação da pobreza de duas formas. Transfere a cada mês uma quantia em dinheiro diretamente às famílias e acompanha nas áreas de saúde, educação, as crianças e os adolescentes, além das mulheres grávidas que recebem o benefício.